Música Vou começar o vlog assim mesmo, na bagunça, na correria, comendo Tô tomando meu cafezinho, toda errada Brutus aqui embaixo querendo comer E eu acordei aqui em casa e tá empesteado de formiga Eu não sei o que aconteceu E são umas formigas que elas picam e machucam Vocês não tem noção, péssimo Então o vlog de hoje, agora voltando ao foco né O vlog de hoje eu vou gravar um vlog de correria pré-viagem Eu viajo amanhã na madrugada de quinta pra sexta né No caso duas horas da manhã de sexta-feira Eu vou pra Santa Catarina, eu vou gravar vlog pra vocês lá também Eu vou pra uma formatura, mas a gente vai conhecer outras coisas Na verdade eu já conheço né, eu vou de novo E eu vou mostrar essa correria minha pré-viagem hoje Enfim é isso, eu espero que vocês gostem do vlog Não esqueçam de me acompanhar em todas as redes sociais Pra saber tudo isso em tempo real, tá bom? Beijo e acompanhe o vlog do meu dia a dia e da minha correria pré-viagem Vem de casa agora, já me ajeitei toda Já tô usando aqui ó, até as biju que eu recebi Você ainda tá dentro de casa, amor? Ah, você já tá no carro, Bruno já tá no carro me esperando Aí já fiz a faxina, já armei a casa, barrigones E a gente tá indo fazer o... o... o Ultra E estamos na correria Então estamos indo fazer o Ultra O Bruno está aqui ó, dirigindo E hoje, se Deus quiser Essa criaturinha linda aqui ó Que vocês estão vendo Maravilhoso Meu marido Vai filmar, tá? Por favor Você vai fazer esse favorzinho, amor? Já comigo Ele esquece de filmar, gente Eu peço, por favor, amor Filma o Ultra Ele não filma, ele esquece Ele fica tão empolgado Olhando pra aquela televisãozinha Que ele esquece de filmar Mas hoje eu vou ficar no pé dele Ele vai ter que filmar Vou ficar, filma, filma É porque a gente fica com vergonha também na frente da médica Mas só botar aqui assim, ó, no peito, assim, discretamente Olhando que dá pra filmar, tá bom? Vai filmar? Vou filmar Vai chegando já aqui na clima Estou aguardando o meu chamado Eu cheguei muito cedo Eu cheguei duas horas, é que está no meu horário Eu espero que adiante Olha o estado do cabelo quando tá secando natural Lindo, só que não E a gente tem que me deixando mexer Já, já, tem sorte Tá vendo? Olha o tamanho da sua barriga O tamanho Olha isso, tá crescendo Tá ficando gorda Chegamos em casa Nesse momento o moço tava entregando aqui na porta Esse negócio da grão de gente, ó Chegou aqui agora Ai, vou abrir tudo aqui já e ver Mas eu vou mostrar Não vou mostrar no vlog Vou mostrar só no diário de... De reforma do quarto do bebê Aqui é cômoda Dá um oi, moço Oi Meu vrog, meu vrog Aqui é o berço Aqui é um cachorrinho que está muito negoso Porque ele tá vendo um monte de caixa E ele fica todo sensível Porque ele é o irmão mais velho, né amor? Fazendo o que, ó? Com a softbox Gravando Tá uma bagunça Tô gravando coisa lá na pia Aqui e aqui Estou gravando comidinhas de Natal Comidinhas, receitinhas pra prixosos Um monte de coisa Então, sem make É só mãos Mãos toda errada Completei o esmalte agora Pra dar uma disfarçadinha Sabe? Uma disfarçadinha Mas não adiantou muita coisa não Acabei agora de gravar os vídeos Já são 10 horas da noite E eu comecei era o quê? 5 horas da tarde Olha isso Estou muito cansada Aqui, ó, uma prévia mais ou menos Dos videozinhos Das coisinhas que eu ensinei Algumas Aqui é só as coisas mais salgadas Tem uns doces também E eu tô muito cansada Vocês não tem noção Não tem noção A sola do meu pé Tá doendo De um grau De um grau Vocês não imaginam como Então, eu vou acabar Quinta-feira por aqui E amanhã eu volto mais Que é meu último dia pra viagem Que é sexta-feira Tá bom? Gravo mais um pouquinho Boto junto com esse vlog aqui pra vocês Então, vai dormir bem Não vai dormir não, quer dizer Fica aí, tá? Já já tem mais Beijo e até amanhã Eu que vou dormir mesmo Vou jantar e vou dormir Tchau Eu já tô aqui, né, mamãe? Eu já tô aqui Que eu já quero comer Aí hoje ele já tá agitadinho Graças a Deus Que ele já tá bem Já vou levar ele pra passear logo Pra analisar Como é que eu vou deixar a pata dele Porque como eu viajo hoje Eu vou deixar ele Com uma vizinha Com uma amiga aqui Aí eu tenho que Deixar ele bem, né? Então é isso 50 mil coisas pra fazer Deixa eu acordar Deixa eu levantar Coisa ter que editar vídeo E fazer mil coisas, tá? Beijo Segundo round Já dei banho no No doguinho E agora eu vou Levar ele pra passear Ai Ele se embola tudo em mim Aí Eu tava passeando com ele ali E eu vi uma cobra Aí eu fui Porque aqui dá muita cobra Aí eu tava sem celular Aí eu fui lá pegar Pra ver se eu consigo mostrar pra vocês Vou ver se ela tá ali ainda Mas pelo jeito não tá não Tô vendo daqui Não tô vendo verdinho É uma cobra cipó Vem aqui Se tiver eu mostro pra vocês Tava bem aqui, ó Nessa árvore Bem ali na pontinha Mas Agora ela sumiu Tô na correria aqui Tentando encaixar as coisas Dentro da mala Tinha que caber tudo Dentro dessa mala aqui Que é a menor Sabe as malinhas que tem Um, dois, três Essa aqui é a pequena Mas Também é difícil Eu separei os looks Tudo em saquinho Assim, ó Tá vendo? Pra poder Ficar mais fácil Saber o que combina com o que Tipo aqui tem um short Que combina com duas blusas E tal E tem a necessaire Tem a bolsa Que eu vou ter que usar lá Mas Não tá cabendo Mas a gente vai dar um jeito Já fiz minha chopex no cabelo Ó Meu cabelo fica bem maior Quando tá com chapinha Pintei as unhas já E agora eu vou levar Meu piquitico, gente Vou deixar meu piquitico O dentro da vizinha, gente Dá uma dozinha no coração Quem tem cachorro Também fica assim Quando vai deixar Eu vou viajar E deixo ele E pra variar Quando eu tô fazendo mala Eu nem mostrei pra vocês Naquela hora que eu tava fazendo mala Mas quando eu tô fazendo a mala Ele já sente que eu vou viajar Então ele fica entrando dentro da mala Ele fica querendo me beijar o tempo todo Me lamber, né? E fica querendo subir em cima de mim Porque ele sente que eu vou viajar Porque ele sente que eu vou viajar Tadinha no meu pequeno O meu pai fica com pena, gente E ele é tão madinho Então eu tenho Eu fico com dozinha Porque assim A gente Ninguém mima como a gente, né? As pessoas tratam bem Mas ninguém mima como a gente Então agora eu vou despedir de vocês Já tô de cabelo, de unha E o próximo vlog Que vocês forem ver Já é o vlog da viagem Então já vou começar Com outro look Tá bom? Um beijo Espero que vocês tenham gostado De passar uns dois dias assim Comigo na correria Não teve muita coisa Mas assim Tentei mostrar um pouquinho Do meu dia a dia pra vocês Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E não se esqueça De se inscrever aqui no canal, tá? Tchau